Tive que pôr um chapéu por problemas técnicos Depois de 8 vídeos falando como o League of Legends não faz o menor sentido Decidi que chegou a hora de fazer um League of Legends faz sentido E claro, como eu tive a ajuda de cada um de vocês nessa série Esse quadro não é só meu, é com certeza de vocês também Então é mais do que óbvio que vocês iriam escrever esse vídeo junto comigo Por motivos desconhecidos eu decidi que sou eu que tenho que iniciar falando bem do game, né mano? Afinal o canal é meu Ainda mais eu, né? Claro, não precisa nem falar que tô sempre falando bem da Riot Games Sempre que dá eu tô falando aí É isso aí Riot, parabéns pelo trabalho Quando eu comecei a jogar long, uma das coisas que eu lembro que eu me apaixonei logo de cara Foi pela voz do narrador Vai falar pra mim que a voz dessa mulher não é maravilhosa Eu lembro até hoje de ir no YouTube e ficar vendo a voz dela em outras línguas Pra ver como que era Eu lembro que quando eu comecei a jogar long Um amigo meu me chamou pra eu entrar no Macau do Skype pra jogar Inclusive eu comecei a jogar por causa desse amigo Naquela Cal já havia outras pessoas que jogavam LOL há um tempo e tudo mais E com o meu amigo na Cal mais essas pessoas que só tinham um pouquinho de tendência de me zoar por São Lovato Teve um momento ali que eu tomei a decisão de falar algo bem importante Pô, da hora mesmo esse campeão aqui, hein, velho O Master Eye Eu realmente disse isso Logo de cara as pessoas que estavam na Cal mais o meu amigo disse pra mim Por favor, repete pra nós Master o quê? Repete pra nós, por favor E como eu tinha certeza que eu estava certo Master Eye, mano, o campeão aqui, o Master Eye Sabe aquele momento da sua vida que você percebeu que você falou merda Só que não tem mais volta e aí você insiste Master Eye Então, eu fiquei insistindo por algum motivo sobre o campeão chamar Master Eye Eu nunca fui tão zoado na minha vida inteira E o que isso tem a ver com o vídeo, faça essa pergunta para si mesmo Eu já falei da voz da narradora que é incrível Mas eu também tenho que citar os efeitos sonoros do jogo que são incríveis Tirando a porra da voz do Nuno Robótico, tudo é da hora Tem no som dos pings, do ambiente, do Grompy morrendo, do dragão nascendo, da Ari morrendo em japonês Eu pelo menos sempre gostei Hoje em dia eu não gosto tanto dos efeitos sonoros como eu gostava antes Mas ninguém pode negar que é da hora É bom Outra coisa incrível que eu tenho pra dizer pra vocês em relação ao League of Legends Com certeza é o Master Eye Por mais que vocês achem que eu tô usando o crack por fazer essa afirmação, eu não tô não O Master Eye pra mim é realmente incrível Principalmente pelo fato de no começo do game foi o que me conquistou Você vai me dizer agora que você nunca deu um pentakill de Master Eye contra a bot E falou Esse é o melhor dia da minha vida Mas se isso não fez parte ali do processo de você gostar de League of Legends Me perdoe, irmão, eu quero que você... Tenha uma boa tarde com a sua família Vamos dar uma olhada agora no que vocês falaram a respeito sobre o assunto Inclusive todos que participaram desse vídeo me seguem aí no Twitter Oudzin7 agora, não é mais OudzBR7 O meu sonho era deixar só o Oudzin, mas infelizmente existe cornos no mundo Eu abro o post que eu fiz aqui pra vocês Perguntando qual que é a primeira coisa de positivo que vem na cabeça quando fala de League of Legends E é aqui que entra a parte incrível dessa história E a primeira coisa que aparece pra mim é opção de desinstalar Beleza Não posso nem falar que ele tá errado, mano Eu já usei bastante essa opção É, quem não? Aprender a lidar com um tóxico, isso se você não se tornar um Isso daqui é verdade, cara O LOL literalmente te treina pra você ficar no mesmo ambiente que algumas pessoas que realmente estão desejando a sua morte Imaginando às vezes alguém que não joga LOL que tá assistindo um vídeo nesse momento Pensando, caralho, velho, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida Mas jogar LOL não é o que eu vou fazer Voltando a falar aqui do comentário do Doki Eu acho que esse comentário dele devia estar estampado Tipo ser um slogan do League of Legends Venha, meu amigo, jogar League of Legends Aprenda a lidar com um tóxico E isso se você não se tornar um Eu mesmo posso dizer que eu sou uma pessoa bem suave quando se trata de toxicidade Eu não dou rage nenhum Eu simplesmente ignoro Caralho! Caralho! Arauto dançando! Isso! É o botão de fechar o jogo, olha só que maravilha Pelo visto aqui, o ódio que a gente sente pelo jogo, mesmo jogando ele todos os dias É a coisa mais positiva que pode ter Eu só perguntei pra pessoas que jogam LOL São essas as respostas, não sou eu E o comentário mais foda dessa noite vai para o Weeb Que simplesmente postou um print dos comentários de um vídeo de Point Blank Provavelmente é de 1957 Onde eu comento nice vídeo Num vídeo de Point Blank, três anos atrás Caralho, tem dois likes ainda, velho A fama já tava chegando Mono e Aço Realmente os mono e Aço Caralho, moleque, todo dia é piado com Aço Acordou o piado com Aço, dormiu o piado com Aço Abriu o bicho piado com Aço, toma no culo A fumaça do Singh É, inutilista A fumaça, né? O que que tem no meio dessa fumaça aí, mano? Conta pra nós Fala, fala pra nós Fala no ouvidinho O KDA do Aço do time inimigo Ué, cara, realmente O sangue do Vlad certeza que é A positivo Claro que não É A B positivo Pois ele pode receber de todos os outros campeões O som da Ari quando ela morre Quem joga contra a IA Hoje falamos várias coisas positivas sobre o League of Legends E o mais importante de tudo que não podemos esquecer O LoL te mantém longe das drogas Até o próximo vídeo, meus money Aço Tamo junto Deixa o LoL Mano, o Gabriel tá tentando dormir Eu tô gritando Aralto dançando 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 Obrigado.